Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo de resenha aqui no Colecionismo e hoje eu vim trazer a resenha pra vocês do Anjo Demôn da Givenchy. Bom gente, a resenha hoje é do Anjo Demôn da Givenchy e tô trazendo a nossa semana porque essa semana eu completo meus 28 anos e o meu perfume dos 27 anos foi o Anjo Demôn, um perfume muito bem escolhido com o apadrinhamento de a minha amiga Lala Oliveira que fez uma propaganda desse perfume enorme, enorme, enorme e hoje eu vim trazer aqui pra vocês pra justamente, né, fazer jus a essa escolha do ano passado e contar pra vocês as minhas experiências durante esse primeiro ano de uso. Mas antes de eu falar pra vocês o que eu senti, eu vou tentar dar um close aqui pra vocês verem o perfume. mais de perto, ó, vamos ver se eu consigo fazer focar, vou colocar até a minha mão atrás pra focar. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Porque ele é do Pititico, então, eu tô com medo de derrubar, mas acho que vocês já conseguiram ver como é que é o frasco, né? Ele é uma gota, muito linda, uma gota, quase como um orvalho místico. O perfume é maravilhoso, mas vamos ver o que o Fragantica conta pra gente em relação a esse perfume, que aí eu... a gente vê se bate as minhas impressões com o Fragantica. Bora lá, então. Anjo Demond, de Givenchy, é um perfume âmbar floral feminino, lançado em 2006. Ele foi criado por Oliver Cresp e Jean-Pierre Batois. As notas de top são açafrão, tomilho e mandarina. No coração ele tem lírio, langulang e orquídea. E no fundo ele tem baunilha, fava tonca, pau rosa e musgo de carvalho. Bom, sobre a saída desse perfume, eu consigo sentir, sim, gente, uma saída levemente fresca e frutada por conta dessa mandarina. Mas eu consigo já sentir uma coisa meio temperada, quase como se fosse... quase não, é uma coisa especiada. Ele tem tomilho, ele tem açafrão e dá pra sentir bastante o açafrão. Eu acho que o açafrão é o grande protagonista dessa fragrância, tá? No meio a gente vai ter uma composição floral. Então a gente vai ter o lírio, o langulang e a orquídea. Eu acho que a orquídea e o lírio, eles dão um toque levemente atalcado, assabonetado aqui pra fragrância, que dá pra sentir bem. E eu acho que o langulang, ele vem pra fortalecer um pouco a saída. Eu acho que ele tá presente bastante na saída também, junto com a mandarina. Por isso que parece que tem alguma coisa tipo um damasco, um pêssego, uma fruta suculenta. Eu acho que o langulang, ele é uma nota que dá essa sensação de dulçoro, uma coisa assim que me lembra até um pouco doce de leite, mas aqui... Eu não consigo ligar ao doce de leite, mas eu consigo sentir essa opulência dele, junto com a mandarina, dando todo aquele toque pra uma fruta super doce e suculenta, com muita água e com muito açúcar, sabe? Mas o lírio, junto com a orquídea, eles dão esse toque pra mim um pouco mais floral. Floral assabonetado, atalcado, empoado, eu diria até. No fundo a gente tem uma crescente levemente amadeirada, que se funde ali junto com o toque assabonetado, atalcadinho que ele tem, e forma uma coisa um pouco mais bruta, eu diria, um pouco mais potente, ao mesmo tempo que as notas abaunilhadas, ali a favatonca, a baunilha, dão um toque quente, doce, que vai crescendo até o fim da fragrância, que fica cada vez mais doce e cada vez mais atalcada. Bom, sobre fixação desse perfume, eu diria que ele fixa em torno de umas doze horas, quatorze horas, se deixar até vinte e quatro. Ele é um perfume grude, ele gruda, onde ele pegar ele gruda. E assim, gente, sobre pessoas, eu acho que é um perfume que vai agradar pessoas um pouco trinta mais, vinte e cinco mais, eu acho que é um perfume que dá pra homem e mulher usar uma boa, é um perfume que eu acho que ele é melhor pra ser utilizado no inverno, principalmente à noite, ele é um perfume mais baladeiro, mais opulento, então eu acho que pra você usar num jantar, talvez ele não combine tanto, mas pra um evento de gala, pra uma baladona também, bem farofa, assim, eu acho que ele serve super bem. E é um perfume que eu acho que é pro inverno, tá? Eu acho que ele não combina muito, assim, com uma pegada mais primavera-verão. Acho que pro outono, inverno, quando tá bem frio, assim, esse perfume vai arrasar. Sobre o silagem desse perfume, arrebatador, ele deixa rastro, ele inunda o ambiente, é um perfume pra tomar conta mesmo, é aquele que vai ganhar o mundão ali, ele vai se penetrar no meio das pessoas ali e convencer todo mundo de que você é o rei do camarote. Bom, gente, essas foram as minhas impressões sobre o Anjo Demond. Se você gostou, deixa sua curtida, comenta aqui sua experiência com o Anjo Demond, se você quer conhecer o Anjo Demond, eu vou adorar saber. É isso, gente, um beijo, fiquem com Deus e tchau!